Quero te dar todo amor Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda paz capaz de harmonizar o teu caminho Um carinho assim pra você não esquecer jamais Tudo isso porque percebi que eu te amo Que você bate forte na minha emoção Amuleto de sorte é assim que eu te chamo Me rindo ao encanto da tua sedução Meu coração é teu, amor da minha vida Tengo que Deus me deu, tipo terra prometida Meu coração é teu, teu, teu e de mais ninguém Cuida do meu amor, bebê, vai muito mais além Vem, 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 toma conta do meu coração Vem pra ver que te amo de paixão Vem, 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 só assim posso mostrar Todo amor que eu tenho pra te dar Quero te dar todo amor da minha vida Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda paz capaz de harmonizar o teu caminho Um carinho assim pra você não esquecer jamais Tudo isso porque percebi que eu te amo Que você bate forte na minha emoção Amuleto de sorte é assim que eu te chamo Me rindo ao encanto da tua sedução Meu coração é teu, amor da minha vida Tengo que Deus me deu, tipo terra prometida Meu coração é teu, teu, teu e de mais ninguém Cuida do meu amor, bebê, vai muito mais além Vem, 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 toma conta do meu coração Vem pra ver que te amo de paixão Vem, 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 só assim posso mostrar Todo amor que eu tenho pra te dar Quero te dar Todo amor da minha vida